Agora, a derrota amarga para a Alemanha deixou a quarta-feira com gosto de ressaca para os brasileiros. Tristeza, revolta, decepção. A lista de sentimentos que a partida despertou nos torcedores é enorme. O torcedor carioca acordou cedo para conferir na banca de jornais se o pesadelo era mesmo verdade. Não tem explicação, não tem, né? O verde e amarelo que enfeitava o centro de Fortaleza sumiu. Nas rodas de conversa, espaço para as teorias. Aquela equipe da Alemanha já tem mais de quatro anos que atua junto e não podia ser outro resultado diante da improvisação do futebol brasileiro. Em São Paulo, o feriado nublado e frio ajudou a deixar a cidade com mais cara de quarta-feira de cinzas. Até a bandeira, símbolo nacional, acordou assim, meio murcha. Por todo o país, o coração do brasileiro amanheceu rasgado. O Brasil ontem não jogou foi nada. O resultado do jogo mexeu com os sentimentos do torcedor brasileiro. Afinal, esta era a nossa Copa do Mundo, a Copa disputada aqui no Brasil. Além disso, o placar de 7x1 foi o pior da seleção na história dos mundiais. Uma goleada difícil de esquecer. Não esperava essa derrota nunca no Brasil. Para os dois lados. Nunca houve um 7x1 numa semifinal de Copa do Mundo. Parece uma Alemanha-Arábia-Saudita da primeira fase. Martin é alemão. Mora 12 anos no Rio e foi a Minas Gerais para assistir a vitória da equipe germânica. Eu quase não dormia hoje à noite, assim, sempre relembrando do jogo que aconteceu, tentando entender, porque, na verdade, não dá para entender. Para alguns torcedores, foi difícil controlar a decepção. Nós somos basicamente chimpanzés. Nós somos tribais. Nós vivemos em bando. O nosso bando dos brasileiros foi derrotado pelo bando adversário dos alemães. Isso vem com um mal-estar, com um entrecicimento, que mais do que cultural, é até atávico. Mas a maioria encarou a derrota com mais bom humor. E teve até gente que se deu bem com ela. Esse empresário de Campo Grande ganhou sozinho 450 reais no bolão com os amigos. Eu não acreditava que a gente pudesse bater a Alemanha. Mas, de qualquer forma, também não acreditava que o meu placar ia dar certo. Foi apenas um motivo de brincadeira mesmo. E como o brasileiro não desiste nunca, seu Edivaldo fez questão de vestir a camisa do Brasil na hora de jogar a pelada com os amigos. Infelizmente não deu. Aguardamos para a próxima e continuamos torcendo para eles.